Droga que só foi testada em ratos e sair receitando essa droga para seres humanos. Porque isso não é aceito nem na medicina veterinária. Você não usa para cachorros droga que só foram testadas em ratos. Nem usa para o gado se foram testadas apenas em animais de laboratório. A minha intenção ao fazer esse comunicado era tentar impedir que as pessoas tivessem esperanças descabidas em relação a uma droga que sequer tinha sido testada em seres humanos. Que ela é proporcional ao nível de ácido graxo livre no sangue, que é constante. A segunda, que essa dose veio recomendada pelo próprio hospital. Onde fez avaliação da DL50, fizeram aquelas explorações que tinham do aumento da dose e ver a eficácia. Tudo isso foi testado. Foi testado, sim, senhores, em humano. Com permissão do Ministério da Saúde. Cinco áreas. Uro, gastro, cabeça e pescoço, mama e gineco. Cada uma dessas pessoas tem... O padrão era 11 pessoas para cada fase dessa. Então essas fases foram feitas. Cadê? Vocês têm que pedir para o hospital. Porque o hospital abandonou. Eu realmente, eu sei qual é o motivo. Não foi mais nada para mim. Do câncer, não. Ele só me dava almofina e ficava sentada na cadeira de roda no hospital de... Lá em Barretos. Logo, saiu uma reportagem do Drauzio Valera, no Fantástico. No outro dia, ele foi lá me falar não tomar mais a medicação. E a avisa não tinha aprovado. Eu falei para ele, se eu tomar e diminuir, ele falou que não ia acontecer. Mas eu estava tão confiante em Deus e na medicação, continuei tomando. Porque está no leito da morte, sem nenhuma esperança. Depois surgiu um comprimido que você pede a Deus que te salve. E foi isso que foi acontecendo. Eu fui melhorando, continuei tomando. Fui melhorando. Ele mesmo admirou a minha melhora nos meus exames. Estive alto.